Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o significado do primeiro canto, do primeiro verso, do primeiro canto Nós estamos aqui no Bhagavatam, nesse vídeo aqui chamado Amala Purana, Pureza Absoluta Então aqui, para o Padre continuar explicando Existem, é claro, ateístas de várias categorias que não acreditam em um Criador Mas isso é devido a um pobre fundo de conhecimento Então a pessoa não acreditar no Criador é um pobre fundo de conhecimento É uma coisa sem lógica Porque, como falou Aristóteles, a existência de Deus é uma necessidade lógica, filosófica Não tem como existir um Criador Não tem lógica Exatamente Então, assim Os cientistas modernos, por exemplo, têm criado satélites espaciais E por determinados arranjos, esses satélites são lançados no espaço exterior Para voar por algum tempo, sob o controle remoto dos cientistas Análogamente, todos os universos com numeráveis estrelas e planetas Estão controlados pela inteligência da personalidade de Deus Então, o Papá está comparando aqui Todos os planetas do universo são como satélites, controlados por Deus Na literatura védica está dito que a verdade absoluta, a personalidade de Deus É a chefe entre todas as entidades vivas De todos os eternos, ele é eterno e supremo E de todas as consciências, ele é a consciência suprema Todos os seres vivos, começando do primeiro ser criado, o Brahma, até a mais pequena formiga São seres individuais E acima de Brahma, existem ainda outros seres vivos com capacidade individuais E a personalidade de Deus é também um ser vivo similar Assim como nós somos pessoas, Deus também é uma pessoa E assim como os outros seres vivos, ele também é um indivíduo Mas o Senhor Supremo, ou ser vivo Supremo, tem a maior inteligência e possui super elevadas Inconcebíveis energias de diferentes variedades Deus é uma pessoa, mas ele é uma pessoa suprema Ele tem energias inconcebíveis Nós temos alguma energia, mas Deus tem todas as energias De maneira, ilimitadamente e ilimitadas energias Se o cérebro humano pode produzir um satélite espacial Pode-se facilmente imaginar como os cérebros superiores aos do homem Podem produzir coisas similares, maravilhosas, que são muito superiores Uma pessoa razoável aceitará facilmente esse argumento Mas há ateístas obstinados que nunca o aceitariam Então, qualquer pessoa inteligente pode entender, deduzir Que um ser humano aqui da Terra pode produzir uns satélites que voam no espaço E entidades superiores a gente Imagina Deus que é o ser vivo Supremo Sira Vyasadeva, contudo, aceita de vez a suprema inteligência como Parameshura Parama Ishura, o controlador supremo Ele oferece suas respeitosas reverências A suprema inteligência chamada Pará Ou Parameshura Ou a suprema personalidade de Deus Pará quer dizer suprema, transcendental E este Parameshura é si Krishna Como se afirma na Bhagavad Gita e em outras escrituras entregues por Sira Vyasadeva Especialmente neste Bhagavatam Neste Bhagavatam, ele é especialmente destinado a descrever a suprema personalidade de Deus Na Bhagavad Gita, o Sr. Krishna diz que Não há outro Paratwata, sumo bono, além dele Dele próprio Não tem ninguém além de Krishna Não há verdade superior a mim Tudo repousa em mim, ajuna Como as perlas estão saltadas em um cordão Então assim, tem que ter uma origem Tem que ter um começo Tem que ter algo, como falou Aristóteles Algo imóvel que move tudo Aristóteles nem era religioso Entendia por lógica Deus é uma necessidade lógica Então, portanto, Vyasadeva Imediato adora o Paratwata, si Krishna Cujas atividades transcendentais São descritas no décimo canto Então, nós estamos aqui no primeiro canto No décimo canto Vai ser descrita as atividades transcendentais de Krishna Pessoas inescrupulosas vão imediatamente ao décimo canto Especialmente aos cinco capítulos que descrevem a dança da raça do Senhor Então, no décimo canto tem cinco capítulos Por capítulo 30, 31, 32 Que descreve detalhes da dança da raça Krishna dançando com as golpes Então, isso aí é uma parte confidencial da literatura vética Por isso está no décimo canto Então, o Papado explicando aqui Essas pessoas inescrupulosas Inescrupulosas, elas põem direto para lá E certamente elas vão confundir Achar que Krishna é uma pessoa comum Vamos ver aqui A menos que estejamos completamente versados Em conhecimento transcendental do Senhor É certo que entenderemos mal Os adoráveis passatempos transcendentais do Senhor Chamado dança da raça E seus tratos amorosos com as golpes Este tema é altamente espiritual Então, como eu falei É um tema confidencial, altamente espiritual Se você vai direto para lá Você vai confundir mesmo E somente as pessoas liberadas Que gradualmente atingiram O estágio de paramarrança Podem transcendentalmente saborear Essa dança da raça Então, quem pode saborear a dança da raça São os paramarranças São os renunciados mais elevados Que estão na ordem de vida renunciada Que podem realmente entender isso Estila, Bessa Deva, portanto Dá ao leitor a oportunidade de gradualmente Então, gradualmente Desenvolver a compreensão espiritual Antes de realmente saborear A essência dos passatempos do Senhor Então, nós gradualmente Vamos por cada canto E vamos compreendendo mais A cerca de Krishna Até você poder apreciar O décimo canto Portanto Ele propositadamente Invoca Mantra Gaitri De Marie Este Mantra Gaitri É destinado A pessoas espiritualmente avançadas Alguém que seja bem sucedido Em cantar o Mantra Gaitri Pode entender a posição transcendental do Senhor Então, o Mantra Gaitri É cantado pelos Brahmanas Então, como diz aqui Alguém que é bem sucedido Em cantar o Mantra Ele É Então, ele pode entender isso Saborear a essência do Senhor É A posição transcendental do Senhor Devemos, portanto Adquirir qualidades Brahminicas Nós temos que adquirir as qualidades Brahminicas Nós não vamos entender Os passatempos de Krishna Ou situar-nos Perfeitamente Na qualidade da bondade Então, mesmo que seja um Brahman Você tem que situar Na qualidade da bondade Para Cantarmos o Mantra Gaitri Com êxito E então atingirmos O estágio de transcendentalmente Compreender o Senhor Então, temos perfeitamente Na qualidade da bondade Para cantarmos o Mantra Gaitri Com êxito E então atingirmos o estágio De transcendentalmente Compreender O Senhor Seu nome Sua fama Suas qualidades E assim por diante Então, o nome de Krishna É Krishna mesmo Seu nome Sua fama Suas qualidades Estão na posição transcendental Você só pode entender isso Se você Se colocar pelo menos Na bondade Aí você pode Atingir o estágio De transcender O modo da bondade E compreender Krishna O Shimada Bhagavatam É a narração Do Swarupa Do Senhor Manifestado Por sua potência Interna E essa potência É distinta Da potência externa Que manifesta No mundo cósmico Do qual Estamos Temos experiência É uma experiência De maia No mundo material Não do mundo transcendental Shira Versadeva Faz uma distinção Clara Entre ambas Estes loucas Entre ambas Estes loucas Shira Versadeva Diz que a potência Interna Manifesta É real Ao passo Que a energia Externa Manifesta Sob a forma De existência material É apenas temporária Ilusória Ela é real Mas é temporária Então é ilusória Como a miragem No deserto Na miragem No deserto Não existe água real Há somente Aparência de água A água real Está em algum outro lugar Existe água Mas não na miragem A criação cósmica Manifesta Parece ser Realidade Mas a realidade Da qual Esta é apenas Uma sombra Está no mundo espiritual A realidade mesmo Está no mundo espiritual Tá? Vamos continuar No próximo vídeo